Salve galera, uau, tanto tempo que eu não começo um vídeo, tanto tempo que eu não olho pra câmera, eu mal lembro como faz isso Eu acabei de abrir o Minecraft aqui, literalmente não entrei em nenhum servidor Vou fazer isso pela primeira vez em tipo muito tempo aqui com vocês Vamos, Mush, ó, tem duas mil pessoas online Uou, será que tudo isso ainda sabe e um PV? Que... Ux, o que aconteceu? Que que aconteceu, cara? Ah, eu tô maluco, eu tô maluco? O cara fez um barulho de slime e aí ele se transportou Será que tem algum item novo? Estilingue, estilingue O cara vai atirar pedra em mim? Uou, interessante, interessante Ah, velho Não, cara, não vamos trocar de cama não Tu é paia Acho que eu não tô conseguindo transmitir minha nostalgia pelas palavras Minha saudade que eu tava de jogar esse jogo Eu não tava vagabundo de ano jogando sem gravar não, tá? Aquela última partida que vocês viram em vídeo Também foi a última partida que eu joguei Ah Ah, ele é bom demais pra mim, eu acho Ele tá vivo? Não Legal Cara, eu vou precisar de mais treino Eu definitivamente vou precisar de mais treino Antes de voltar a fazer God Bridge Mas tudo bem, eu não preciso de God Bridge pra ganhar Cara, ô, velho Até falar essa palavra God Bridge me dá Me dá um... Caramba O azul tá no meio Por enquanto, até eu ir tirar ele de lá Ah, o azul foi eliminado Vamos em alguém, então Vamos ver quem tá mais perto Tem bloco do Ciano ali, né? Ah, o Ciano tá ali E ele já fez ponte pro meio Tem uma chance dele ter Obsidian Quebrei Ai, tá Tá, mas eu quebrei a cama Foi um bom rush O preço da flecha aumentou? Como assim, MushMC? Uau Pior do que eu perder a tag youtuber É o preço da flecha aumentar Caramba A inflação A gente viu até o Minecraft Tá, tem dois caras aqui Tem um ali Ah, tem outro aqui Ei Bola de fogo Ele fez bola de fogo pra onde? Acertei Não 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 Tá, perdi a cama Perdi Vai Poção é OP Não tem jeito Não tem jeito O que me resta é Matar outro cara Ah, esse cara tem cama Tá, o cara caiu Ou ele se matou Porque ele sabe que eu tô indo na ilha dele Uau Eu queria muito saber como ele morreu, velho Aqui foi pra mim, então Eu bati ele Eu bati ele, na verdade Esse é o cama Eu sou o pior do planeta Ei, ei Vai ficar colocando bloco Ah Joguei muito Eu não devia ter feito isso Eu devia ter deixado ele matar Tá Desisto Desisto dessa cama O cara vai se matar É Eu tô basicamente Ferradaço agora Por muito E eu não tô jogando contra qualquer cara também É o canudo, né Tá, o que resta é Sender Pill me salvar É O arco E E é Cara, só que tipo Isso é uma habilidade especial, sabe Tipo, era só ir no Void assim Começar a andar pra trás Que ia aparecer no bloco embaixo de mim E aí, tipo, tava certo Eu consegui ir de uma ilha Pra outra Quando eu quisesse Assim, na hora que eu quisesse O nome dessa habilidade é God Bridge Demorei um tempão pra desenvolvê-la Mas Desenvolvi Mas Parece que Essa habilidade é coisa do passado Vou ter que me virar sem God Bridge Vocês acreditam que é possível Ganhar uma partida sem God Bridge? Eu tenho minhas dúvidas Cara, eu quero ver como tá o Hypixel Holiday Sale Ok Eu na minha conta absurda do Hypixel Conzei as 34 wins Tô com um de um streak Ou seja Tem meses Que eu não Perco uma partida Legal, né? Pô, acho que esse mapa Que é novo, hein? Ah, que fofinho esse mapa Girador muito rápido Oh, yes Quebrada É, né? Será que no Hypixel Me dou melhor? Tô sentindo que sim Tô sentindo que eu vou vencer Essa partida Só que Eu acho que no Hypixel Tem uma galera mais tryhard, né? Pô, tô maluco Nem vem Ah, eu ainda sei fazer isso Que massa Happy Holidays Gifts dropped Esmeralda Generators Compra the shiny object For the easy bingo card Wow Oh, yes Wow Dude Studs já é o único Na partida Que tem cama Isso não é Épico Quer dizer Dude Studs Era o único Na partida Que tinha cama Isso não foi Épico? Cadê? Vamos subir minha cama Não Oh, yes Dude Studs mantém seu instreek Vencendo do jeito Mais heróico possível Sem abusar De nenhum item apelão Agora vamos ver uma coisa Vamos ver uma coisa Será que ainda tem um tag Aqui, velho? Nossa, velho Eu ainda tenho tag No MCPHD Caramba Meu Deus Meu Deus, cara Eu não tô honrando O nome do Studs E a tag de YouTuber Eu acho que eu tenho que assistir Meu tutorial de Godbreed Cara, foi literalmente Eu vi um vídeo meu Fazendo Godbreed Que eu lembrei que eu vou fazer Godbreed É isso É isso Aprendi Godbreed Em 10 segundos New best New best, cara Acabei de entrar nesse jogo O Godbreed I did Cara, muito obrigado por poder assistir até aqui Não tenho ideia de quantas pessoas ainda vão assistir aqui o canal Depois de tanto tempo sem postar Então, tamo junto Eu quero que você comente O que você quer ver aqui no canal Seja no Bedward Seja fora do Bedward Seja Sei lá Até fora da versão 1.8 Só comenta Só comenta o que você quer ver aqui no canal Eu vou ler todos os comentários Sem dúvida Muito obrigado por assistir até aqui Muito obrigado por lembrar de Doodestudes É isso Falou Tchau Tchau